Ai! Hoje eu quero assistir casais passando vergonha no TikTok e eu quero ver você comigo. Vem! Bora! Fala, Pekalibers! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vlog do Peká. Pekalib, como você preferir me chamar. Beleza? É nóis. Prazer. Essas são todas as minhas redes sociais, então me segue lá e fica por dentro de tudo que o Peká produz nessa internet doida, maluca e sexy. Hum! Bora começar esse vídeo. Nos últimos vídeos a gente reagiu tiktoker seduzindo, pegadinhas no TikTok, reagimos tudo. Aí vocês viraram pra mim e falaram assim, Peká, reage por favor a casais passando vergonha no TikTok. Então, bora lá. Antes da gente começar a reagir os vídeos, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, que aí o vídeo sobe e o Peká fica famoso, quem sabe, tá? Por favor. É nóis. E bora lá pro primeiro vídeo de casais passando vergonha no TikTok. Isso mesmo, passando vergonha porque todo mundo passa vergonha ultimamente. Principalmente eu. Começamos bem. Começamos muito bem. Parece que eu tô vendo quatro pessoas dançando balé. É uma sincronia perfeita. Agora eu fico imaginando a pessoa de vela que tá atrás filmando esse vídeo. Oi, que lindos. Meu Deus do céu, olha essa sincronia, esse giro. Olha, parece ginástica, né? Ai, meu Deus. Meu casal preferido. Meu casal preferido dois. Ó. Tá maluco? Esse vídeo não teve sentido algum. Próximo. Next, next one, baby. Let's go. Tá, sweat, kill the light. Meu Deus. Gente, elas vão se beijar. E foi sem querer. Olha, elas iam beijar o cara, ele abaixou. E aí elas vão se beijar. Meu, que momento incrível. Que atuação perfeita. Perfect. Começamos bem hoje, gente. Nossa, eu tô animado pra ver os próximos. Bora lá pro próximo vídeo. Ok, no começo eu achei que ia acontecer outra coisa. Eu comecei a ficar preocupado. Que esse vídeo ia ser desmonetizado, né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, é romântico dar, tipo, beijo embaixo da água? Eu fico imaginando você ir beijando a mina. Quando você abre a boca, você se afoga. Oh. Oh. Ai, caramba. Hoje eu vim pra esse vídeo aleatório. E hoje eu tô animado. Bora lá pro próximo vídeo. Que? Super normal essa situação, né, gente? A mina tava apoiada no lugar onde ela não devia, né? Onde você aperta pra chamar o elevador, nos botão lá no... Aí o cara chega, encara ela, tipo... Oh, quem é você? Sai da minha frente. Ela chega, como se tivesse adorado que ele empurrou ela, puxa ele, e aí vem aquele momento épico. Boca com boca, olhar com olhar. A pura sedução... Do mundo. O intuito desse vídeo era pra acontecer uma coisa. E não aconteceu o que era pra acontecer. Eles ficaram pelo menos uns 10 segundos assim, ó. Oh. Oh, já pode parar de gravar? E aí não aconteceu nada. Bora lá pro próximo vídeo. Ah, não. Não, 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 não. Cala a boca. Cê é louco? Eu perdi alguns segundos da minha vida. Muitos segundos. Pra mina falar o óbvio do óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. Você tá solteiro. Ah, mentira, minha filha. Eu tô solteiro desde que eu nasci. E eu já tenho 20 anos, hein? Ai, eu não gostei desse vídeo. Fiquei bolado agora. Ai, a vida tá uma bosta. 2020, decadência. Bora lá. Só pra vocês entenderem. Esse daqui é aquela música do... Que a mina chega no amigo e quase beija ele e aí fala... Nós somos apenas amigos. We're just friends. Oh, 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 oh. Olha pra cara dos dois. Dois abusados. Cês acham que eles são só amigos? Rola baguncinha a noite inteira ali, vixi. Noite inteira, tarde inteira, dia inteiro, madrugada inteira. Aí vem me falar que eu sou amigo? Tá bom, sou amigo. Fico puto. Vamos lá, próximo. Ah, mano. Vai fazer um negócio desse com uma mina aqui? Pra você ver se você não leva um tapão na boca pra ficar esperto. Se eu sou uma mina, fui cumprimentar ele e ele faz assim... Você é louco. Já leva aquele tapão na bochecha, na cara, na testa, nas bolas pra ficar esperto. Perto, vixi. Esse moleque é bobão. Esse moleque é bobão. Próximo. Mano, se eu vejo um cara desses na minha frente fazendo isso com uma mina, eu dou uma lição de moral nele, isso é uma lição de vida. Pô, irmão, você tá escolhendo videogame ao invés da mina que tá te dando atenção? Pra fora. A casa é sua, mas pra fora. Você não é mais convidado aqui nesta casa, mesmo sendo sua. Vai. Tchau. Vaza. Cara, eu sou perigoso. Já matei pessoa, mano. Toma cuidado. Vai. Vai jogar seu videogame. Já leva ele. Já leva o seu videogame junto. Tchau. Próximo. Oh my fucking gods. Mano, que cena. Que atuação. Que cena épica. É isso que eu chamo de cena romântica. Eu fiquei até motivado. Eu vou atrás de uma garota agora. Vou ligar pra Laura Serafim. Oi, amor. Amor. Desculpa, Laura. Oi, bandida. Bandida, seguinte. Acabei de ver um vídeo no TikTok e achei uma cena muito romântica. E eu quero reproduzir com você. Pode ser? Tá bom. Segunda-feira. Isso. Eu sou bandido e você é a bandida. Muito romântica essa cena, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu tô ficando apaixonado, cara. Bora lá pro próximo? Tudo normal, né? Tudo que aconteceu nessa situação foi normal. Quem que agacha pra pegar um negócio no mercado daquele jeito? O cara tá de quatro. No mercado. Ai o outro, pô... Olha. Um cara no chão e a mina querendo pegar o negócio lá em cima na prateleira. Meu Deus, tive uma ideia. Eu vou subir no cara que eu não conheço aqui no mercado. Ai eu pego, ajudo ela com o negócio na prateleira. Ela troca o namorado dela por mim. E eu saio bem na cena. Meu Deus, que dia normal pra acontecer isso. Cenas que você só vê no TikTok. Cenas que você só vê no TikTok, senhoras e senhores. Vamos lá? Mais um vídeo do Just Friends, Apenas Amigos. Realmente, Apenas Amigos, né? Pô, mano, o cara tá com a mão na bunda da mina. Ele tava beijando a mina praticamente. E vem virar pra mim e falar que é Apenas Amigos. Assume que é abusado. Assume que é safado. Assume que não é Apenas Amigos. Amizade colorida. Aí tudo bem. Ó, essa ideia é boa. Não somos amigos. Somos amigos coloridos. A atuação desse cara aqui foi incrível. Ele ficou assim o vídeo inteiro, ó. Apenas Amigos. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bora pro último vídeo. Aqui, aqui. Isso sim é um casal de respeito. Esse urso de pelúcia. Urso de pelúcia. Teve mais atitude que aquele moleque do videogame. Assim, eu acho. E olha, sinto muito, mas se você passou o dia dos namorados sozinho, você bobeou. Era só comprar um urso de pelúcia gigante e se taque em cima dele, minha filha. Monta em cima dele. Sucesso. Imagina você passar o dia dos namorados com um urso gigante. Não tem ideia melhor, gente. Não tem ideia melhor. O TikTok é tudo de bom. Ele tem muitas indicações boas. No próximo dia dos namorados eu não vou passar sozinho, não. Vou pegar uma ursa gigante e vou me tacar em cima dela. Nossa, sucesso. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado, se divertido um pouco aí nessa quarentena. Esse é meu intuito aqui no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta bastante pra ajudar o vídeo a subir. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e... Eu sou o PK. Pra quem me acompanha no Instagram, eu sou o Paulo Atejano. E aí, família? É isso aí. Um abraço pra vocês. Vocês querem que eu faça o Raw, né? Ô, Badá, não escuta? Aí, na moral, a rapaziada aqui que tá me escutando quer saber se eu posso fazer o Raw já. Pode? Fechando, então. Raw. Nossa, que Raw sexy. Meu Deus. Raw.